Que nós chamamos Cominutiva Ela é toda quebradiça Uma fratura que ela pode ser transversal De um tipo de corte único Transversal Ela pode ser uma fratura em elipse Onde ela vem rotacionando como se fosse Aquele movimento que tem a elipse Que tem aquele movimento circular Então pode ser um tipo de fratura Em forma de elipse Pode ser também ali um tipo de fratura Em que nós temos ali a fratura chamada Engaio verde ou em ramo verde Que é a fratura do bebê Até um ano de idade o bebê tem ossos flexíveis A composição óssea é de osteoblastos E não de osteócitos Osteoblastos O osso ainda é molezinho do bebê Osteócitos São os ossos do adulto Tem a composição óssea muito rígida O osso ele quebra E o do bebê ele enverga E por isso chama-se fratura em ramo verde Ou fratura em galho verde São esses os tipos de fratura Que você pode encontrar Mas não vai mudar em nada A sua atitude Em fazer imobilizações A imobilização Até já mostrei aqui Em algumas aulas anteriores Que você vai utilizar uma tala Que vai passar de uma articulação A outra Se o osso quebrou Num ponto A imobilização vai ser A tala passa da articulação abaixo Até a articulação acima Ou Usando o nosso termo técnico Das atividades Que eu passei Você vai imobilizar De uma articulação distal Até uma articulação proximal A tala passa das articulações Imobilizar Passando das articulações Significa imobilizar o membro Usa-se a tala para isso E depois enfaixa todo o membro Nós já fizemos essa demonstração aqui Nas primeiras aulas O mesmo princípio É para Você fazer com Luchação e entosse Luchação É quando o osso Ele sai da articulação Ele sai da articulação Imagina o cotovelo Ou o tornozelo Ou o joelho Ele sai da articulação E ele pode chegar a romper Ligamentos Pendões E ele não volta ao osso Fica inchado É demasiado Perde a mobilidade Dói bastante E ali você tem que também Proceder uma imobilização Passando da articulação Se Imagine que lesou ali A articulação do cotovelo Lesou a articulação do cotovelo A luchação Saiu do Do local Você tem que imobilizar Do punho Até o ombro Se foi no pé Jefferson Se foi na articulação Do tornozelo Imobilize até Acima do joelho E até A ponta dos pés Lembrando deixando os dedos Do lado de fora Esse é o mesmo princípio Para entorce Entorce O osso Ele sai do lugar Da articulação E volta Ele faz uma amplitude Maior do que Ele foi projetado Ele sai e volta Novamente Também fica inchado Dolorido Perde a função De movimento Normal E você vai imobilizar Da mesma forma Sempre passando Das articulações Tudo bem? Este É o princípio Adotado Para a imobilização De fraturas Busque Ali Na sua Apostila Imobilizações Que lá tem detalhado Busque Em sites As imobilizações Como são feitas Como elas são Procedidas Desde que Ela respeite O princípio De passar De uma articulação Até a outra Da mais distal Até a proximal Mas professor Mas Jefferson Uma vez eu tive uma fratura E o médico Só botou Meia botinha Só botou ali Antes do joelho Está certo? Está Como assim? Você ensina uma coisa E diz outra Não O médico lá no hospital Ele tem o recurso Do raio X Ele sabe o tipo De lesão específica Nós em primeiros socorros Não temos visão De raio X E na dúvida Do tipo de lesão Da gravidade Imobilizamos sempre De uma articulação A outra Será que nós temos Alguma pergunta Tati? Vamos ver Nos nossos polos Temos sim Do polo custódia É o aluno Max Rezende Professor Se caso não tivermos Êxito Nesse procedimento Tem algum outro Tipo de emergência Para salvar a vítima Ou só esses mesmos? Ok Se você não tiver Êxito Nesses procedimentos Dificilmente Você terá êxito Em outros Não é prudente Transportar uma vítima Com fraturas Sem fazer a devida Imobilização Se for em tosse E luxação A mesma coisa A não ser Veja lá A não ser Exceto Num caso Extremo Onde a sua vítima Tem uma lesão De grau De importância Maior do que a fratura Qual professor? Hemorragia interna A vítima Tem uma hemorragia Interna grave E você Não vai saber E não vai poder Fazer cirurgia No meio da rua E ela tem uma fratura Ah professor Primeiro eu imobilizo A fratura Para poder transportar Não Hemorragia interna Não dá para esperar É um caso De emergência Transporta Mesmo Sem imobilizar A fratura Porque se você Demora muito Imobilizando a fratura A hemorragia Se agrava E você pode Perder a sua vítima Ela pode ter O que alguns Chamam de Alta celestial Ela pode morrer Ok? Temos mais alguma Pergunta Tati? Temos sim É só um minuto Vamos lá ver Nossos especialistas Hoje Como é que estão? É do Paulo Carpina Carpina É do aluno João Felipe Se tiver fratura Movimentando dessa forma Não prejudica ainda mais E quando a vítima Está inconsciente Como se faz? Pois ela não vai dizer Se está doendo Ou não Muito boa pergunta Aí do Paulo De Carpina Vítima inconsciente Não vai relatar Se dói É por isso Que o especialista Tem que estar Bem atento Ao sentido Tátil Da palpação Vai palpar E vai sentir Crepitação óssea É aquele Trec-trec Onde o osso Vai estar Tocando no outro Bem como O membro fraturado Ele fica É demaciado Ele fica Volumoso Inchado Caracterizando ali Uma fratura Então atenção Na inspeção visual E atenção No sentido tátil Ok? Não esqueçam De dar prioridade Ao que tem prioridade No protocolo Primeiro As emergências Depois as urgências E a gente tem ali Na nossa avaliação primária O que é emergência Respiração Batimento cardíaco E se uma vítima Tem hemorragia É prioridade Porque tem A ver com a circulação Fratura Passa a ser Segundo plano Prioridade é Respiração E batimento cardíaco Circulação sanguínea Isto pra gente Vai ser prioridade Bem como pra vítima É protocolo Protocolo é pra obedecer Não pra discutir Acompanhe comigo na tela Falando em circulação Do próximo item Hemorragias externas Nós vamos proceder Em hemorragias externas Fazendo Pressão direta Em cima do ferimento Curativo Compressivo Elevação do membro E pressão indireta Pra parar Todo e qualquer tipo De hemorragia Professor Como eu faço Pra parar um sangramento Olha Se for Hemorragia Do tipo Interna Já falamos Tem que ser No ambiente Hospitalar Procedimento avançado Se for Em ambiente Pré-hospitalar Primeiros socorros Na sua empresa Na rua Onde quer que seja Primeiros socorros Não dá pra fazer Nada De procedimento De primeiros socorros Com hemorragia interna Porque nós não vamos fazer Procedimentos Invasivos Podemos fazer Se for Hemorragia externa Como fazer Com hemorragia externa Foi o que mostramos Ali No nosso quadro Mostra lá novamente Billy pro quadro Lá Hemorragias externas Que nós vamos demonstrar Nós vamos demonstrar Novamente aqui Eu sei que estão chegando Perguntas E eu vou pedir Mais uma vez O apoio Né Da nossa auxiliar E parece-me que A professora Andréa Chegou por aí Pra nos ajudar Nesse tipo Porque tá chegando Muita pergunta aí E ali Tati tá ali Tentando Fazer uma triagem Que eu sei que são Muitas perguntas do polo Mas vamos lá Hemorragia do tipo externa Faz ali Primeiro item Pressão direta Curativo compressivo Elevação do membro E pressão indireta Vamos fazer aqui Uma demonstração De como fazer Hemorragia externa E que bom que a professora Andréa Acabou de chegar Vou pedir que ela se posicione Aqui do meu lado Né Nós Té